O Tinder é doido, tá? O Tinder é lugar inóspito. Tem um amigo meu que ficou solteiro, ele ficou casado durante muito tempo, e aí ele divorciou, tava meio... Imagina, ele ficou 10 anos casado, quando ele saiu, não sabia nem como chegar... Não sabia nem chegar nas minas. A gente falou, baixa o Tinder, que lá você vai trocando ideia pela internet, vai trocando ideia, numa ideia você consegue desenrolar alguma coisa, que lá no Tinder, qualquer idiota consegue pegar a gente, né? E aí, aí eu... Não, né, que eu digo, vocês também, né? Aí ele falou, tá bom, vou baixar o Tinder. Aí ele baixou o Tinder e ficou o dia todo, ele ficava, pá, 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 like, 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 nada, 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 não conseguia pegar ninguém. Um dia a gente foi fazer um show, Armazém do Alemão, o show do Emerson Ceará, eu fui fazer de participação, ele também tava, comediante, tinha mais dois comediantes, era o elenco rotativo, então 12 minutos cada um, chamando o outro. O Ceará tava no palco, e esse meu amigo, Eduardo Jericói, tava no celular, e aí o Ceará no palco, o Ceará era pra chamar eu, só que confundiu e chamou, Eduardo Jericói, e o Jericói, com o celular na mão, fez, Ih, caralho, sou eu, e largou o celular aberto e foi pro palco. Ah, o quê? Vocês que são amigos, filho da puta, que não pode ver um amigo de vocês dando brecha, que vocês já querem sacanear. Eu não, eu sou uma boa pessoa, falei, eu vou ajudar meu amigo. Eu peguei o celular dele, que estava desbloqueado, entrei no Tinder, troquei o interesse de mulher pra homem... Não, porque mulher não tava dando match com ele, é... Visivelmente, a dificuldade dele era com mulher, então a gente colocou pra homem... Paguei o Tinder prêmio... Aumentei o raio pra 50 quilômetros... E comecei a dar like em todos os homens que eu vi, mas todos, assim, ó... Nossa, eu gastei a película de tanto que eu... Muito, 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 10 minutos dando like, 10 minutos. Todos os homens num raio de 50 quilômetros que quisesse comer, ele conseguiria. Bloquei o celular quando ele tava saindo do palco, a gente ficou sentadinho, todo mundo querendo rir. Ele pegou o celular dele, quando ele viu na tela bloqueada, ainda tava... Tinder match, Tinder match, que aparece na notificação. Mas tinha muito, assim, ó. Ele ia passando o dedo e ia Tinder match, Tinder match, Tinder match. Só que ele não chegou a ver, ele só ficou emocionado. Ele falou, aí, caralho, eu sabia! O gigante acordou, pai! Eu sou pica, tá? Eu sou pica! E a gente pensando, é muita pica, é muita pica. Aí ele desbloqueou o celular dele, entrou no Tinder e começou. Diego, tem interesse em você. Ronaldo tem interesse em você. Gustavo tem interesse em você. Paulo tem interesse em você. Paulo tem interesse em você. Paulo tem interesse em você. Felipe tem interesse em você. Mas muitos homens tinham interesse nele. E aí ele ficou, ó, vai tomar no cu, quem que fez isso daqui? Ó, quem que fez isso daqui, hein? Vocês sabem que eu fiquei divorciado agora, velho. Sabe que é difícil pra caralho pra mim, eu tô tentando voltar. Aí vocês ficam... Pô, piadinha de quinta série, hein? Piadinha de... Aí ficou puto, começou a dar um expo. Resumindo. Tá namorando com o Diego hoje, você acredita? Forma um belíssimo casal. Ele e o Di. Aplausa. Aplausos. Não te interessa a b Leonard, não teema? Uma Obrigado.